É isso aí pessoal, domingo 13 de dezembro de 2015, estou aqui no canal 3, Avenida Washington Luiz, em Santos, no bairro da Encruzilhada, falando um pouquinho sobre o VLT, sobre as obras, e aqui, notem que a gente já veio aqui recentemente, já mostrei pra vocês, não mudou muita coisa não, praticamente nada, mas aqui você já vê a pista, futura pista, sentido São Vicente, da Avenida Francisco Glicério, porque o VLT vai passar onde agora estão passando esses carros aí. Aqui a gente vê ainda, olha só, um trilho, um pouquinho do que restou dos trilhos da estrada de Ferro Sorocabana, a ponte ferroviária da estrada de Ferro Sorocabana continua aqui, e provavelmente vai ser, claro que ela vai ser retirada, porque os carros vão passar por aqui, né? E ali, a gente vê a pista, na esquerda, a pista sentido São Vicente, da Avenida Francisco Glicério. Mais adiante ali, é a Avenida Conselheiro Nébias. Então, um videozinho rápido pra mostrar pra vocês um pouquinho de como está aqui, a situação, até como memória de como era e como será aqui este pedaço, esta via, depois da implantação do VLT da Baixada Santista, que vai ligar nessa etapa, a cidade de Santos, a São Vicente. Então, você vê essa ponte histórica aqui, né, da antiga estrada de Ferro Sorocabana, que permanece aqui ainda, mas pelo percurso dos carros, ela deverá ser demolida, e ali temos a Avenida Francisco Glicério. Valeu? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.